Me chamo Jéssica, sou enfermeira e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a prevenção da gravidez na adolescência e o papel da educação e saúde, da promoção de saúde de uma maneira geral na escola, tá? Olá, eu sou enfermeira, sou especialista em enfermagem do trabalho, em saúde mental, oncologia, auditoria, gestão, geronto, saúde pública, saúde dos povos indígenas. Atualmente eu também sou mestranda em saúde na Amazônia, sou pós-graduanda em atenção primária e prescrição de medicamentos. Assim como residente em saúde da mulher e da criança, tá? Bom, eu escolhi falar com vocês sobre esse tema porque a gravidez na adolescência ainda, mesmo hoje em dia, com todo o acesso à informação que nós temos, Ainda é um tabu muito grande, nós ainda temos um número exorbitante de grávidas com 11, 12, 13 anos. Eu particularmente trabalho em um hospital de referência materno-infantil. Então, nós recebemos mulheres e meninas de toda a região norte, tá? Que os casos mais graves, na verdade, vão para esse hospital. E assim, o número de adolescentes que a gente tem lá dentro, de meninas que ainda estão em idade escolar, e que já estão grávidas, às vezes não é nem o primeiro filho, é muito grande, gente. E nós, como profissionais da saúde, não falando apenas do enfermeiro, a gente tem foco na enfermagem porque a questão da educação em saúde, da promoção em saúde, são coisas que a enfermagem faz muito, né? Mas, falando com todos os profissionais em geral, a gente ainda tem uma sociedade que, querendo ou não, procura... ... 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 Muitos hospitais, como esse em que eu trabalho, por exemplo. Muitas instituições no geral, até a questão governamental mesmo, desenvolve programas para conversar com esses jovens na escola, né? Na saúde na escola, né? Porque muitas vezes só o professor não dá conta, né? Ainda mais hoje em dia, é muito complicado falar sobre isso hoje em dia. Porque tem muitos pais que se sentem ofendidos quando os filhos são instruídos a respeito da sua sexualidade, né? Pelos professores. Então, mesmo que eles respondam de uma maneira biologicamente falando, né? Às vezes, muitos até perdem o emprego com isso. A gente sabe, a gente vê no dia a dia, na mídia. Então, assim, nós como profissionais de saúde, nós temos até que mais liberdade para falar sobre isso, né? O governo, ele nos coloca dentro das escolas, as instituições que a gente trabalha. Tem programas que colocam, as universidades colocam os acadêmicos dentro das escolas também para falar sobre isso. Porque é um programa de saúde pública no Brasil, né? O número de adolescentes grávidas exorbitante de jovens com infecções sexualmente transmissíveis muito grande. E muitos pais esquecem, né? Ignoram isso. Fazendo com que esse tabu, ele seja perpetuado. Às vezes, gente, uma coisa tão natural e simples como a menstruação para as mulheres, né? Para alguns pais e mães, até... É uma coisa complexa, né? É uma coisa que muitos jovens ainda têm... Muitas meninas, né? Têm muita vergonha. Às vezes, não vão para a escola por conta disso. São tantas coisas que podem ser trabalhadas, né? Que... Enfim. Que a gente vê o nosso papel, né? Como profissional da saúde, em fazer o preparo desses jovens, né? Que muitas vezes não recebem isso em casa. Então, eu optei por falar, apesar de ter um congresso voltado para a gineco, para a obstetrícia, né? Eu gosto sempre de falar sobre esse tema. Porque eu acho que educação e saúde, independente do nível de atenção que a gente esteja, tá? Digo isso porque eu trabalho na atenção terciária, e mesmo assim, a gente faz. Com as jovens que chegam lá, né? Independente do nível de atenção que a gente esteja, da complexidade que a gente trabalha, sempre vai ter alguém que a gente pode falar. E a gente pode orientar, né? De maneira científica. Não quero explicar a mesma pessoa, né? Mas de maneira científica. A gente pode, sim, fornecer orientações, passar o nosso conhecimento, fazer com que esses jovens sejam disseminadores, multiplicadores, né? Da saúde. Então, foi basicamente por isso que eu escolhi esse tema, para eu trabalhar com vocês, tá? Vamos lá. A questão da adolescência em si, ela tem números diferentes para o OMS e para o ECA, né? O status da criança e do adolescente. Para o OMS, o adolescente vai de 10 a 19 anos de idade. Já talvez, talvez a gente tenha alguns estudantes aí, né? Que eles estejam nessa faixa. E para o ECA, de 12 a 18 anos. Se bem que eu já tinha ouvido recente que tinham alguns representantes, né? Falando que a adolescência tinha que se estender até os 24. Não sei se já foi efetivado isso. Mas se for, ainda tem muita gente aí, né? Nessa faixa. Bom, a adolescência, ela vem junto com várias mudanças, né? É a passagem da criança. É o meio termo, né? Entre a criança e o adulto. E vem recheada de mudanças, né? Mudanças físicas, mudanças biológicas, sociais, mudanças emocionais. E também de vulnerabilidades, tá? É uma época em que se esse jovem não estiver bem orientado, as chances de que ele não consiga se desenvolver, né? Desenvolver todas as suas potencialidades é muito grande, tá? Então, é o momento em que a pessoa está buscando a própria identidade, né? Quando a gente estuda um pouquinho da psicologia, a gente vê isso, né? A construção desse eu, dessa... da questão da personalidade junto com os colegas, né? Que realmente é a identidade daquela pessoa, né? Está sendo construído naquele momento, né? É o momento em que ela procura se incluir em grupos, né? Aceitação social. E às vezes, para essa aceitação social, acaba tomando condutas, né? Inadequadas. Então, assim... Tudo é a orientação correta, né? Nós não podemos achar que... Obviamente, não podemos achar que nós estamos criando mini-robôs, né? Isso não existe. A única coisa que a gente pode fazer... Todo mundo é responsável pelas suas escolhas, né? A única coisa que a gente pode fazer é orientar. Dentro da instituição em que eu trabalho, a gente sempre vai nas escolas, né? Fazer esse acompanhamento. E nós vemos muitos casos, gente, de gravidez, de doenças, né? Sexo não transmissível e assim. Inclusive, da última vez que a gente foi, a docinha de serviço social, a assistente social, estava conversando com a gente, que tinha um pai que descobriu que o filho tinha engravidado uma mocinha lá e estava querendo dar a criança para a escola. Não estava mais deixando a criança voltar para casa porque ele que se virasse, que saísse de casa, que fosse trabalhar para sustentar a menina, né? Dois adolescentes, acho que 12, 13 anos. Então, assim... Quem trabalha e vê a realidade das periferias, dos grandes centros, sabe que isso é uma realidade, né? E a gente não tem muito, assim, que a gente possa controlar na vida do outro. A gente pode instruir. A gente pode mostrar diferentes caminhos, mostrar diferentes resultados, a gente pode mostrar que existem momentos específicos na vida para cada coisa e que quando a pessoa não tem uma rede de apoio, quando a pessoa não tem uma certa estabilidade, é o desenvolvimento de doenças, que muitas vezes podem ser, para o resto da vida, né? O controle. Ter uma outra responsabilidade, né? Ter uma outra criança, ter um filho. É uma coisa que pode ser muito complexo, né? Nessa idade. Sem falar dos riscos, né, gente? Sempre a gente vê na mídia, nós, como somos profissionais de saúde também, vemos com muita frequência, crianças que chegam grávidas não resistem, né? Então, assim, nem a criança nem o bebê. Então, é sim algo que nós, como profissionais, temos que trabalhar em todos os níveis que a gente está. Bom? Mas, é claro, e isso eu acho muito bonito nos jovens hoje em dia. Eles levantando a bandeira de não romantize, não fomente a gravidez na adolescência, mas apoie um adolescente grávida, né? Eles fazem muito isso e a gente sempre vê esses registros nas redes sociais. Isso é muito bonito, né? Uma coisa que a gente não via muito. Então, existe essa questão das mudanças comportamentais e, obviamente, a sexualidade vai aflorar, né? Por todos esses fatores, por todas essas mudanças que a pessoa vai estar passando, é inevitável a questão da sexualidade, tá bom? E ela vem de uma maneira natural. Eu acho que muitos... Eu já tive essa conversa com alguns pais, principalmente quando eu estava na atenção básica. E é como se as pessoas esquecessem da sua adolescência, esquecessem que se apaixonaram, que, sabe, passaram por várias fases, até conhecer a pessoa que está hoje, ter uma família e tudo. parece que as pessoas esquecem disso e acham que o filho nunca vai fazer isso. Então, só quando tiver 20, 30, 40, 50 anos, né? A gente escuta muito isso. Inclusive, eu tenho colegas hoje em dia, né? Depois de já formadas, já terem um trabalho fixo, terem uma vida estável, terem casa. E eu escuto muito disso de colegas com 30 e poucos anos falando até hoje eu tenho medo de gravidez, de engravidar, de ter uma família e tudo. E, querendo ou não, isso fica também. Porque, às vezes, a forma como essas informações chegam são muito traumáticas, né? E a gente sabe que o mercado de trabalho, ele também não é muito aberto a pessoas com filhos. Então, assim, tudo são escolhas, né? A palestra hoje com vocês, na verdade, é mais uma conversa, né? Para a gente entender que tudo são escolhas e que temos muitos adolescentes, principalmente adolescentes de periferia, adolescentes que não não têm acesso à informação, que os pais não conversam, que acham que não, que nunca vai acontecer. E, de repente, a filha aparece grávida, a filha aparece com alguma doença, com alguma coisa, né? E tudo pode ser evitado, gente. Então, assim, tudo isso pode ser trabalhar de uma maneira melhor, né? Pela família, pelos profissionais. Então, como eu estava falando para vocês, tem essa questão do desenvolvimento, né? Desenvolvimento sexual. Então, as meninas, elas têm aquela primeira menstruação, né? Os seios começam a crescer, tem a questão dos hormônios que começam louco na mente, né? Os meninos têm desenvolvimento hormônio sexual, têm pelos, né? Modificação na voz, que é uma das coisas mais visíveis que a gente vê nos adolescentes, né? A voz fininha, começando a ficar mais grossa. E o início da produção de hormônios também. Mas isso, vocês já sabem, né? Todo mundo que está aqui é profissional da área da saúde. mas a questão é que nós temos que tratar essas mudanças com naturalidade, né? Às vezes, ainda é um tabu tão grande para a menina quando ela menstrua, né? Às vezes, não vai para a escola porque, sei lá, está com vergonha, está com medo de vazamento, está triste, está com aquilo. Mas, gente, é uma coisa tão natural, né? que a gente não vê hoje em dia para cada vez mais. Felizmente. A gente não vê tanto essa questão do empoderamento dessas jovens, né? De chegar e falar isso é algo natural, todo mundo passa por isso e está tudo bem, você pode continuar a sua vida e está tudo certo. Eu falo porque em toda a minha família isso aconteceu, né? Esse tabu da primeira menstruação, disso, aquilo, então, no Brasil, a gente tem muito disso, né? A gente também tem muitas culturas ainda, mundialmente falando, que a menstruação já significa que a pessoa se torna uma mulher, né? Apesar de que a gente sabe que não, que ainda existem muitos processos se desenvolvendo no corpo, né? O corpo de uma adolescente, né? De 11, 12 anos ainda não está preparado adequadamente é claro que já pode, né? Eu tive a primeira menstruação, mas não é o corpo preparado para isso ainda, ele ainda precisa amadurecer, né? Então, não são questões não só questões emocionais, né? A questão do amadurecimento, mas questões físicas também, biológicas, né? quantas vezes a gente está na assistência principalmente a nossa que do hospital que eu trabalho, né? Que é referência em saúde materna. A gente está lá e chega uma criança com 12 anos e na hora do parto acaba não sobrevivendo, né? Então, isso é uma coisa muito real e dependendo das condições, uma coisa é no hospital, né? Que tem mais chances de sobreviver, muito mais. Agora, pessoas no interior, crianças que estão dando a luz a outras crianças que não têm suporte de serviço de saúde nenhum, estão no interior do interior do interior, né? Não sei de onde vocês estão me assistindo no momento, mas aqui na região norte nós temos muitos locais isolados ainda, né? Nós temos muitos povos, nós temos muitos ribeirinhos, nós temos localidades muito distantes, inclusive, uma das cidades mais pobres do Brasil está localizada aqui na região norte. Então, assim, locais em que o sistema único de saúde praticamente não chega, se chegar é muito pouco. Imagina uma coisa simples, imagina algo complexo como um parto desse, né? o parto de uma criança, de um adolescente, de uma criança de 12, 13 anos, um adolescente de 12, 13 anos. Imagina um parto desse no meio do nada, né? Praticamente, morre a mãe e o bebê. Então, assim, a gente vê muito chegando no interior com os adolescentes com os adolescentes que às vezes já está no segundo ou terceiro filho, ou então já está no sétimo ou oitavo, mas já morreram três. A gente vê muito isso, gente. Não achem que não, que é uma falácia literária. Não, a gente vê muito. quando nós temos a oportunidade de conversar com esses adolescentes, principalmente dentro da escola, assim, eu não vou falar que não tem lugar melhor para isso, porque na teoria os pais deviam instruir seus filhos, sim, né? Para a escola fazer esse complemento, para nós, como profissionais de saúde, fazermos esse complemento. Isso é uma verdade. Mas vamos para a realidade, né? Na realidade, aqui, a maioria dos pais não toca nesse assunto com os filhos. Então, acaba sabrando para a gente, acaba sabrando para os professores, né? Principalmente para a galera de biologia, para conversar sobre isso. Então, assim, quando a gente tem essa oportunidade, nós temos que manejar isso adequadamente, né? Para não traumatizar aquela jovem, aquele jovem, mas fazer com que ele compreenda, né? Quais são as consequências das suas escolhas e como ele pode se prevenir, como ele pode aproveitar cada etapa da vida adequadamente, tá? Aqui eu estou falando um pouquinho mais, mas vocês também já sabem, em relação às infecções, né? A gente tem um monte de casos de sífilis, de HIV, de anorréia, e a gente tem um monte de casos de infecções sexualmente transmissíveis, de jovens que fazem penicilina, né? Com a gente, não especificamente lá no nosso, a gente, acho que para as mães internadas até sim, porque o tratamento da sífilis é uma atenção básica, né? A gente tem um monte de casos de jovens passando por isso, né? Então, assim, não tem nada melhor do que a prevenção, né? E a gestação na adolescência. Então, sem falar que muitas dessas doenças, elas são uma complicação para a vida toda, né? Tem uma cura, tem um tratamento que a pessoa vai ficar para o resto da vida fazendo. Então, é uma coisa que é para a vida inteira, gente, né? Às vezes, a gente vê casos de câncer, câncer de útero, câncer de pênis, às vezes, a gente pensa, nossa, câncer é uma doença de velho, né? Só tem gente idosa com câncer, não, gente. Tem muita gente jovem com câncer, muita gente jovem com câncer. Muitas meninas com HPV, né? Uma coisa que já pensou parar a vida para começar um tratamento oncológico, né? Às vezes, pode não ter sucesso. Então, assim, aí entra também a questão da vacinação, né? É necessário uma cobertura, é necessário que a escola auxilie nisso, que converse com os pais, que o governo também faça esse fomento. É a vacinação, para o HPV, ela promove, né? Maior segurança. Claro que não é 100% que aquela pessoa vacinou, nunca vai ter. Né? Depende muito de como a gente concorre. Mas, se eu não me engano, agora até reduziram o número de doses, né? Parece que agora é só uma, que já ajuda bastante na redução expressiva do número de casos. Então, assim, infelizmente, a gente tem muita questão de recusa vacinal, né? Hoje em dia. Principalmente de vacinas novas, né? Que as pessoas ainda contestam muito a segurança. Mas, assim, vacinas como o HPV, por exemplo, que já tem um milhão de estudos sobre, né? Que a gente sabe o quão benéfica ela pode ser em comparação com a não vacinação e o desenvolvimento de um câncer, né? Pode, inclusive, perder o útero. Então, assim, pode espalhar. Então, é uma coisa bem mais complicada se a gente for pesar na balança, né? Claro que a gente precisa conversar sobre isso com os pais, com a sociedade em geral. de uma maneira delicada, né? Porque hoje em dia a maioria das coisas que a gente tenta instruir tem que ser assim. Mas, nós somos profissionais de saúde, né? E querendo ou não, gente, se a gente não aborda essa pessoa nesse momento da prevenção, a gente vai acabar encontrando essas pessoas no futuro, né? Fazendo tratamento. os que tiverem acesso, né? Então, a gente vem aqui com o papel do enfermeiro, né? A gente tem a educação e saúde, mas a gente tem também a questão do planejamento familiar. Às vezes, a gente vai e conversa com o adolescente e 16 anos. Ah, não, mas eu já quero, eu quero ter um filho cedo, porque eu quero isso, quero aquilo, eu quero que ele se desenvolva, que eu tenha netos. Tem gente, eu juro pra vocês, eu já conheci adolescente que já tem essa visão de, não, eu quero ter neto cedo, quero aproveitar essas fases da minha vida e tá tudo bem, mas assim, nós estamos lá pra fornecer evidências, pra fornecer educação e saúde, então nós podemos conversar sobre planejamento familiar, por exemplo, pra esses casos, né? Para os casos em que as meninas estão querendo prevenir. Métodos contraceptivos, geralmente, quando a gente vai pra uma escola, por exemplo, a gente já dá um Google e vê qual é a unidade básica de saúde mais próxima, que a gente já fala, olha, galera, até quem quer se prevenir, na unidade básica que tem aqui a duas ruas daqui, vocês podem ir lá, as meninas podem sugestar uma consulta pra iniciar o uso de anticoncepcional, mas também a gente tem camisinha gratuita, a gente tem tanto a feminina quanto a masculina, a gente tem outros métodos contraceptivos, geralmente, quando a gente está dando essa aula, a gente mostra os principais métodos contraceptivos, né? Então, a gente fala do injetável, da camisinha, a gente fala do dilo também, né? Do implanon, da tabelinha que é natural, a gente fala bastante do coitinho interrompido também, porque não é seguro, mas a gente já dá esse direcionamento, olha, vocês estão na idade em que está ocorrendo essas mudanças, tem essa questão da sexualidade, então, se vocês quiserem, há duas quadras daqui, tem um postinho, vocês podem ir lá, vocês podem pedir uma consulta, né? com a equipe para verificar essa questão do planejamento, ou então, vocês podem pegar camisinha masculina, feminina, pode pegar o Fragma, pode pegar, enfim, muitas opções, tá? Dependendo do postinho, tem muitas opções mesmo, tem uma aqui na capital que, gente, eu acho que tem umas 300 opções que a gente pode ir lá buscar, então, é a primeira vez que eu vi camisinha feminina, foi lá, mas não tinha só camisinha feminina, tinha várias coisas, mas a primeira camisinha feminina que eu vi foi lá, na época da graduação, porque os outros postinhos que eu já tinha passado não tinha, só masculina mesmo, e anticoncepcionais, mas assim, né, já, já vem sendo algo interessante para ser trabalhado, e outra coisa que a gente conversa também com eles é a questão da filosofia do dia seguinte, e às vezes quando a gente está nessa parte a gente vê uns olhões arregalados, sabe, uma coisa assim, tipo, porque, gente, querendo ou não, pelo dia seguinte é uma bomba, né, como se fosse 300 mil cartelas normais em uma só, né, justamente para funcionar rápido, né, pelo dia seguinte, se não me engano, vai ficar até 72 horas, né, mas é uma coisa que não pode ser rotineira, gente, a gente não tem cor que aguente aquela quantidade química, né, que vai para dentro do organismo, não tem condição, então, às vezes, no final da palestra, chegam algumas meninas assim, ou então, algumas meninas no cantinho, chamam a gente, vão perguntar alguma coisinha, e já tive menina que chegou para mim e falou que toda vez que tinha relação sexual tomável, eu fiquei, assustada, porque é uma bomba aquilo, gente, então, obviamente que eu não transpareci, mas conversei, falei que ela deveria, né, buscar uma consulta, na própria idade básica mesmo, com o ginecologista, com o encaminhamento para o ginecologista para que ele possa escolher um anticoncepcional adequado para ela, né, para que, enquanto isso, pode conversar com o namorado, a questão da utilização do preservativo, né, muitas meninas, elas ficam com vergonha, então, ah, não, ficam com medo do namorado não gostar mais dela se elas pedirem, né, mas, se engravidar, ou se tiver uma doença, vai passar por isso, né, e vai estar lá sozinha, então, a gente tem que fazer as coisas adequadas para a nossa saúde, né, enfim, é, então, a gente trata bastante sobre essa questão educativa, e outra coisa que a gente acaba aproveitando também, que, eu tenho até um relato para falar para vocês, mas é a questão da violência sexual, né, eu lembro que em uma das escolas que a gente foi, a gente começou a abordar essa questão de, ah, gente, qualquer tipo de toque desejado, qualquer coisa que vocês não se sintam confortáveis, que alguém está obrigando, se trata de uma violência, sim, a gente deu os números daqui do nosso estado, né, para fazer a denúncia, no hospital em que eu trabalho, nós temos uma delegacia especializada para essas mulheres, né, então, a gente passou o contato lá também, para que quem quisesse, inclusive a gente viu gente batendo foto, e a gente conversando sobre o que seria, né, essas condutas, que caracterizariam, e teve uma menina que começou a ficar muito nervosa, a bichinha, aí ela saiu da sala, e depois a assistente social conversou com a gente, e falou que ela passou por essa situação, então, assim, a gente sabe que tem muitas, muitas casas de violência sexual, a gente atende muito, e, às vezes, é na própria casa, né, com a própria família, então, imaginem isso, se está acontecendo uma violência sexual no âmbito familiar, e essa pessoa vai para a escola, e recebe essa instrução, é a primeira vez que ela sabe, né, que aquilo que está acontecendo com ela é uma violência, que ela tem que denunciar, que ela tem que buscar ajuda, muitos casos, gente, a gente vê na mídia, né, eles são descobertos assim, o adolescente, a criança, tem essa aula, entende que isso está acontecendo com ele, e denuncia, né, e, às vezes, ainda tem pais que não, que não tem que falar sobre isso, que isso é que uma gente, por que não preparar um ser humano para todas as coisas que podem acontecer, né, então, assim, a escola tem um papel fundamental na identificação e no, na orientação adequada, né, para essas crianças, para esses jovens, para que eles consigam identificar e saibam como pedir ajuda, aonde buscar, com quem falar, né, isso é fundamental. Dentro da questão da gravidez, especificamente, a gente tem muito aquela questão da, da independência, né, de algumas moças que já têm problemas familiares e pensam, ah, vou ficar grávida, vou sair com meu namorado, pelo menos a gente já vai ter um lugarzinho, a gente vai embora, mas a gente sabe que com a realidade, né, do Brasil, é, a construção de uma vida do zero é uma coisa complexa, né, complexa e cara. Então, muitas vezes, essas jovens ficam grávidas, acabam saindo da escola, não tem perspectiva, né, de futuro, e, e elas acabam entrando naquela linha de pobreza, né, e é um ciclo repetitivo, infelizmente. E outras que eu tinha falado pra vocês, algumas já têm o sonho de ser mãe desde cedo, e tudo é orientação, tudo é a gente compreender que tem um outro ser humano à nossa frente, e que a gente está lá só para passar as nossas informações, o que a gente sabe, e quem vai ter a palavra final é ela e ele, então, né, depois que a gente faz isso, fornece educação e saúde, as escolhas não são nossas, né, então, a gente tem muitos riscos, né, eu coloquei aqui dois, mas a gente tem muitos riscos para essas jovens, especificamente para as meninas, né, que vão realmente passar por aquele processo da gestação, e dependendo da maturação do corpo, da maturação física, algumas não sobrevivem, mas a gente tem também questões psicológicas, questões sociais, né, que a gente vê muito, o abandono da família, não são todas as famílias que mantêm uma rede de apoio, que a, tudo bem, gravidou, a gente vai criar, a gente vai ajudar, você vai terminar seus estudos, você vai, sabe, continuar sua vida, não, não são todos os lugares, às vezes, a menina vai contar que engravidou, e já é expulsa de casa, né, muitas meninas morando na rua, né, ou então vão para a casa da sogra, né, então, assim, às vezes, o menino para de estudar e começa a trabalhar, né, é, então, são oportunidades, a gente está na escola para tentar entrar no mercado de trabalho de uma maneira qualificada, né, e às vezes, essas oportunidades, elas, são jogadas fora pela falta de orientação adequada, né, então, nós temos, nós como profissionais de saúde, temos uma responsabilidade muito grande em relação a isso, às vezes, a gente pensa que não, mas tudo que a gente fala para uma pessoa, né, com base naquilo que a gente estudou, com base nos nossos conhecimentos, pode auxiliar, né, também ou pro mal, então, nós temos que ponderar isso bastante. O Ministério da Saúde mostra que a gravidez em meninas abaixo de 15 anos, ela é fator de risco, né, tem muitos riscos, então, a gente tem grandes casos de anemia, de parto prematuro, muito parto prematuro, muito, tá, a questão da estatura materna também, que é o desenvolvimento meio que, claro, na questão da depressão pós-parto, da eclâmpsia também, né, morte na natal, de anomalias, então, nós temos muitos, muitos riscos, né, que as meninas da morte mesmo da mãe, então, nós temos muitos riscos aos quais essas meninas estão expostas, né, e a gente tem que mais de 70%, isso aqui foi um dado bem interessante, das gestações, elas não são planejadas, tá, dentro dessa questão das adolescentes, e querendo ou não, isso acaba influenciando na invasão escolar, que é uma coisa que eu já venho conversando com vocês desde o início, né, a gente como equipe multi, a gente acaba tendo bastante contato com a área de serviço social, e a gente vê muito isso, meninas que não terminaram o ensino médio, às vezes nem o fundamental, né, porque tiveram que parar a vida, né, pra trabalhar, pra criar um outro ser humano, muitas vezes o namorado, ele não assume a responsabilidade, né, até pela idade mesmo, então, outra coisa que a gente vê muito, a reincidência, que foi o que eu falei pra vocês, às vezes chega um adolescente que já teve cinco filhos, ela com a gente, então, querendo ou não, o Estado, ele não tá chegando pra esses adolescentes, né, porque a gente precisa, é óbvio, que se é uma pessoa, tudo bem, ela quer ter 50 filhos, a gente não deve intervir a escolha dela, mas a gente precisa orientar em relação à qualidade de vida desses filhos, tá, em relação ao desenvolvimento deles, quando a gente estuda um pouquinho da psicologia, a gente sabe que um filho atrás do outro, acaba, é, como eu posso dizer, prejudicando o desenvolvimento completo de algumas coisinhas, a gente vê muito filhos mais velhos se responsabilizando, e hoje em dia, né, com a internet, com todo mundo conversando bastante sobre tudo, a gente vê irmãos mais velhos falando, eu que não quero ter filho, nunca ter filho, porque desde criança já teve essa responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos, e não quer, agora tem a versão, agora que adulto não quer, então, a gente vê muito disso, né, tudo isso é porque a gente não tá tendo, é, uma orientação adequada dos nossos jovens, né, e querendo ou não, isso vai influenciar em uma baixa escolarização e também um aumento nos índices de pobreza, né, então a gente tem o que, o papel do enfermeiro, então, eu tenho que fazer uma educação em saúde adequada, mas, obviamente, não é só do enfermeiro, tá, de todos os profissionais de saúde, então, eu tenho que fazer uma escutativa desses jovens, tenho que fazer uma abordagem acolhedora, não é pra sair traumatizando, gente, tem gente que, que tenta ensinar na base do trauma, né, assim também, a gente precisa ter uma abordagem acolhedora, pra que esses jovens, eles, é, consigam desenvolver um vínculo com a gente, né, pra que a gente consiga conversar com eles e eles escutem, né, fazer isso de uma maneira humanizada e integral, né, às vezes, o adolescente tá com outros problemas que outra pessoa da equipe pode auxiliar e a gente, naquele momento, a gente consegue identificar, então, né, aqui, pra dar uma finalizada aqui pra vocês, foi a última, a mais recente palestra que eu dei em uma escola pública aqui do, do interior do meu estado e, é, nós temos aqui, aqui era a faixa etária de, eu acho que uns 13, 14, 15, mais ou menos, né, e a diretora falou assim, eram várias turmas, é porque aí pegou só um pedacinho, mas esse corredor ali era bem longo pra trás, né, então, acho que tinha quase o dobro disso sentado atrás que não bateram muito a foto dessa parte, porque estavam querendo pegar o slide, né, mas, a gente chegou lá e a diretora falou assim, olha, vocês, a gente tem duas opções, a gente tem uma turma que já tá pra se formar, que é o último ano, que inclusive já tem várias grávidas lá, e a gente tem uma turma que tem uma professora até que pediu pra que vocês conheçam essa turma, porque ela tá trabalhando com isso agora com eles, né, que eles são mais novinhos, tá vendo isso agora com essa questão da sexualidade, essas coisas, a gente tinha que escolher, né, e a gente optou por trabalhar com essa, essa primeira equipe, e voltar um outro dia pra conversar com essa segunda, justamente porque a gente tá pensando na prevenção, né, a gente não tá pensando no manejo, no momento, né, de uma adolescente grávida, a gente tá pensando na prevenção, e foi um momento muito bom da gente chegar, porque a professora de biologia ia começar a trabalhar esses assuntos, então, eles iam ver pela primeira vez, né, e já tava começando a ter uma conversa em relação a isso, então chamaram, ali, ó, no cantinho, não sei se dá pra ver o mouse, a gente tem outras pessoas da equipe aqui na parede, pra cá, pra esse lado tinha mais gente, serviço social, psicóloga, né, a diretora também acompanhou, então foram várias turmas dessas séries iniciais, e a gente conversou, como eu tô falando aqui com vocês, uma conversa aberta, né, sobre a gravidez, sobre as doenças, sobre os métodos contraceptivos, falei qual era o local mais próximo que eles poderiam ir, né, buscar preservativos, caso quisessem, e a gente respondeu várias dúvidas, e foi muito interessante, porque a gente olha e pensa, ah, um monte de criança, não, gente, eles fazem perguntas que, olha, que às vezes a gente até se assusta, de tão específicas, então, nós não podemos ser raros só, nós não podemos pensar que esses adolescentes, eles não sabem, eles já sabem de tudo, só que eles não têm a orientação que a gente tem, eles não sabem o que a gente sabe, né, nós somos profissionais, então nós conhecemos os métodos, nós conhecemos as doenças, nós conhecemos todas as formas de prevenção, nós conseguimos trabalhar isso de uma maneira didática com eles, de uma maneira humanizada, de uma maneira acolhedora, a gente consegue conversar, né, então, e dar a visão científica de cada aspecto, né, de explicar o que está acontecendo com eles, né, de por que que isso é assim, por que que isso é assado, então, nós temos um, um, uma abertura muito interessante nas escolas, né, e isso é muito bom, e às vezes eles fazem perguntas para a gente que eles não fazem para os pais, né, então, assim, essa mocinha que está sentada aqui atrás, de preto do meu lado, ela estava rodando na sala uma hora e ela falou no final para mim, olha, eles estavam cochichando, mas eles falavam assim, ah, é, olha, vocês viram, aconteceu isso que ela está falando com aquela menina lá, eles sabem, sabem que acontece, eles sabem que eles estão expostos, mas a gente precisa reforçar, a gente precisa reforçar que existem métodos, que é tudo gratuito, a gente precisa passar o endereço de onde tem, a gente precisa conversar sobre a prevenção da gravidez, a gente precisa mostrar que existem etapas e que eles estão em uma fase para se preparar para o mercado de trabalho, para que eles consigam se estabilizar, consigam dar um futuro bom, tanto para eles quanto para os filhos, né, então, essa é a fase, é o único momento da vida que eles vão ter para isso, para sentar e estudar e ter outras pessoas que estão sustentando tudo isso, né, então, a gente conversa bem abertamente com eles, isso é muito interessante, então, só mostrando aqui para vocês, né, eu espero que esse incentivo vocês que são também profissionais de saúde, eu sei que dá um medo, né, um monte de adolescente olhando para a gente e rindo toda hora que a gente fala uma coisa nova, mas nós temos esse papel dentro da sociedade, isso é muito, muito legal, né, então é isso, gente, eu quero agradecer, agradecer a todos vocês que estão assistindo, a equipe, a comissão, né, que esteve auxiliando desde o início lá, desde a construção, hoje aqui para para a palestra, eu quero desejar um excelente rastinho de congresso aí para vocês e vamos continuar, né, produzindo ciência, vamos continuar nos atualizando, vamos continuar disseminando a saúde pelo Brasil, tá, muito obrigada, então, Então, vamos lá.